Prendeste numa redoma por toda a vida Me roubaste a juventude, a liberdade Me calava pra não perder, eu te queria Até o dia que despertei e não te quis mais Quando eu cheguei pra você não sentia nada Te falava desde o princípio até o final Me deixavas por muito tempo sozinha em casa Que eu era um bem que só te fazia amar Amanhã vou pensar numa nova vida Amanhã serei outra vez o que um dia fui Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre, ser livre